Pessoal, vamos falar da resolução do TSE, que o pessoal está falando aqui, que vai punir quem divulgar fake news contra candidatos e não sei o que lá. Vamos entender essa história direito. Essa notícia foi sugerida por... Essa notícia foi sugerida por... Atropelo comunistas com minha variante, Peter Usagorro de Natal nos vídeos desse mês, Rodrigo Pereira e eu invento os nomes das operações da PF. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, pois bem. De fato, o TSE ontem aprovou uma resolução para as eleições de 2022. O que é essa resolução? Essa resolução estabelece as regras para propaganda eleitoral. E isso é muito importante porque isso afeta a todos nós, youtubers, porque dentre as várias coisas está especificado ali o que é considerado propaganda política, o que não é considerado propaganda política e quais são as regras para essas coisas todas, o que pode e o que não pode em termos de eleição. Veja, eu como libertário anarco-capitalista acho isso daqui uma montanha de papelzinho rabiscado, que não quer dizer porra nenhuma, mas fiquem sabendo que o Estado vai usar violência contra você se você desobedecer alguma coisa aleatória desses papelzinhos rabiscados, ou vai usar violência se eles quiserem, porque vocês sabem como é que funciona esse negócio de legislação. na verdade isso aqui é só uma desculpa se o Estado for contra, não foi com a sua cara, quer te fuder. Meu amigo, eles vão caçar alguma coisa escrita aqui e vão conseguir achar e vão te prender e vão usar violência contra você, então esquece. Esse negócio é isso que funciona. Se algum candidato não for com a sua cara, ele te ferra, é sempre assim, né? Enfim, mas vamos dar uma olhada no que está escrito aqui, porque tem algumas coisas estranhas, né? O pessoal estava falando, poxa, peraí, como é que pode uma resolução do TSE criar um crime para quem divulgar fake news contra candidatos? Que história é essa? Não existe. Pela Constituição, a lei, crimes, só existem com uma lei que os comine, ou seja, tem que passar uma lei no Congresso. Só que um Congresso passando a lei é que teria um crime para esse tipo de coisa. Como é que pode? Onde é que esse pessoal tirou isso, né? E a gente fica com medo, porque o STF tem inventado tanta loucura ultimamente que pouco custa para eles resolverem botar uma lei no meio de uma resolução do TSE, né? Não, vou tipificar um crime aqui, ó. Se fizer isso, vai para a cadeia, não sei o que lá. E aí você pode pensar assim, caramba, mas isso é inconstitucional, né? É, é inconstitucional, mas quem decide o que é constitucional ou não são os mesmos caras, então meio que fudeu, né? Eles podem botar um troço desse no meio de uma resolução dessa e aí você fala, ah, não, mas isso é inconstitucional, tá? Deixa eu ver, é verdade, eu como STF vou avaliar isso aqui. Não, não é inconstitucional, não, de maneira alguma, é. Eu estou fazendo aqui uma interpretação 5D, uma hermenêutica pentadimensional do que está escrito na Constituição e estou dizendo que não, que não oferiu à Constituição esse crime que eu incluí aqui sem ter passado pelo Congresso, né? Mas não foi isso que aconteceu, tá, gente? Eu dei uma olhada, o pessoal está botando... Por que o Globo está falando essas coisas? Porque o Globo quer que você ache que não, não pode fazer fake news, viu? Senão você vai para a cadeia. Na verdade, não tem lei de fake news no Brasil ainda, tá? Vamos entender o que realmente eles... Pode ser que tenha, tá? Eu falei para vocês, tem umas porcaria, bem porcaria que estão lá no Congresso que pode ser que passe ano que vem. Aliás, eu acho que tem uma chance grande de passar porque tem um monte de deputado que está com medo, que está achando que não vai ser reeleito por conta de fake news. Então, pode ser que passe, acho provável passar, mas neste momento não tem lei nenhuma contra fake news no Brasil, né? Aí vamos ver, né? Eu fui caçar aqui no TSE, no site do TSE, explica a coisa toda, que foi uma decisão do Fachin que foi submetida à corte e a corte aprovou. E essa aqui é a resolução do Fachin. Na verdade, é um voto, mas que no final tem aqui a resolução que eles não botam nenhum número, que ela vai receber o número depois, mas já foi aprovada. E daí, aqui é o texto. Vamos dar uma olhada no texto. E antes de mais nada, eu quero avisar que o que eu estou fazendo aqui não é conselho de advogado. Eu não estou anunciando, não estou recomendando ninguém que faça nada. Se você tem dúvidas sobre o que está escrito nessa lei, isso afeta você, qualquer youtuber que estiver me vendo, isso me afeta e coisa e tal. Então, o que eu estou falando aqui não é conselho para você. Se você quer um conselho advocatício firme, contrate um advogado para interpretar a lei para você e dizer o que quer. Eu vou dizer aqui meramente a minha opinião, pessoal, o que eu entendi dessa lei e o que eu pretendo fazer, tá? Se você quiser fazer também, você faz, mas é por decisão sua. Eu digo isso por quê? Porque amanhã eu falo aqui, ah, não, não pode fazer isso, pode fazer isso. Aí o cara vai lá e faz e vai ser preso pelo STF, vai falar, não, pô, mas o cara lá falou que podia, eu vou processar ele, porque o cara... Não, esquece isso. É o que eu falei. Isso aqui é tudo uma cambada de papelzinho rabiscado para dar uma justificativa para o cara usar a violência contra você, se ele quiser. Você vai ser preso porque alguém lá não gostou de você e resolveu te perseguir, tá? Mas, de qualquer forma, eu vou dizer para vocês o que eu estou entendendo isso aqui. Isso aqui não é um conselho legal para ninguém. Não estou aconselhando ninguém para nada, tá? Então, aqui ele fala alguma coisa sobre propaganda eleitoral e propaganda... A grande diferença é o dia 16 de agosto. Até o dia 16 de agosto, em tese, você não pode fazer propaganda política dos candidatos. A partir do dia 16 de agosto, você pode fazer propaganda política dos candidatos. O que significa propaganda política? Ele está dizendo aqui, ó... Considera-se propaganda antecipada... Ou seja, qual que é o problema? Se você fizer propaganda antes do dia 16 de agosto, ela é considerada propaganda antecipada e você pode ter umas punições aqui, né? A mensagem que contém a pedido explícito de voto ou que vincule conteúdo eleitoral vedado por meio, forma e instrumento proscrito num período de campanha. Então, pra nós, que na internet, a internet é livre. Então, pela lei aqui do próprio TSE, em tese, você pode falar a sua opinião em qualquer coisa na internet, né? Então, o que eles dizem aqui, meio proscrito, é tipo carro de som. Não pode. Tem uns meios que não pode fazer, né? Mas, enfim. Então, qualquer propaganda eleitoral antecipada é aquela que pede explicitamente o voto. Ou seja, se você fala bem do candidato A, se você concorda com as ideias do candidato B, se você não gosta do candidato C, se você... Enfim, você pode falar de qualquer candidato desde que você não vire pro seu público e fale, não, vote no candidato X ou Y. Eu votaria no candidato X ou Y. Pô, vamos juntos ajudar o candidato X ou Y. Entenderam a ideia? Ou seja, se você vai explicitamente estar falando pra pessoa votar, né? Você pode dizer, não, o candidato X ou Y é bom, eu gosto dele, não sei o que lá, mas não tá pedindo voto. Tá? Então, beleza. Ah, e outra coisa. O impulsionamento de conteúdo político eleitoral também será permitido durante a pré-campanha. A pré-campanha, como eu falei, é antes de 16 de agosto. Então, em tese pra nós aqui, isso significa que você pode falar qualquer coisa desde que você não peça voto, né? Ele tá dizendo aqui também que não pode impulsionamento de conteúdo político eleitoral. Eu não sei o que eles vão considerar com isso. Isso é um problema, tá? Porque, por exemplo, se alguém pega um vídeo meu, bota no Instagram e sai replicando pra um monte de gente, no Instagram, no Telegram e sai replicando pra um monte de gente. Eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu que boto lá no Instagram... Caramba, o que eu tô com o Instagram na cabeça? Boto lá no Telegram e saiu disparando pra um monte de gente. Não tem nada a ver com isso. Mas, enfim, é uma coisa arriscada isso daqui, né? Mas, em tese, ele tá dizendo que pode desde que não haja pedido explícito de votos e que seja respeitada a moderação de gastos, né? Esse aqui ele tá falando com relação aos próprios candidatos fazerem isso, né? Aqui, olha só, isso aqui é uma coisa importante, tá? Ele tá alterando, na verdade, a resolução 23.610 de 2019, que é essa daqui, ó. Então, quando ele fala aqui, ó, artigo 5º, parágrafo único, a vedação desse capu não se aplica à propaganda eleitoral, você tem que vir aqui na coisa anterior procurar o artigo 5º. O que é o artigo 5º? É vedada, desde 48 horas antes até 24 horas depois da eleição, a vinculação de qualquer propaganda política no rádio, televisão e coisa e tal, coisa e tal. Ou seja, é isso daqui que ele tá falando e é que ele tá dizendo que é vedada, a vedação disso não se aplica à propaganda eleitoral vinculada gratuitamente na internet, o sítio e coisa e tal, do candidato, o sítio de partido e coisa e tal. O que eles estão dizendo aqui é que os candidatos não precisam desligar o site no dia. Pessoal, não vou ficar lendo cada coisa aqui não, tá? Eu vou focar só no que é de interesse para mim e para nós, youtubers. Não vou entrar em cada... Porque senão tem muita coisa aqui. Olha só, isso aqui é coisa grande pra caramba, esse troço. Tem uma coisa curiosa aqui, ó. Isso aqui é uma coisa bastante curiosa. Artigos 5º A. Eles botaram um artigo novo lá no meio do caminho. Quando eles botam um artigo no meio, eles botam 5º A, 5º A, 6º A, esse tipo de coisa, né? As manifestações favoráveis ou contrárias às questões submetidas a consultas populares ocorrerão durante as campanhas sem a utilização de meios de propaganda, ppp, pp, pp, pp. O que está dizendo aqui não interessa. O que está dizendo aqui é... Olha só que coisa curiosa. O TSE regulamentou plebiscito e referendo. Ele está falando aqui que se por um acaso, por uma hipótese, em 2022, junto com a eleição, houver um referendo ou um plebiscito, não vai ter propaganda gratuita no rádio e televisão para isso. Aí você fica perguntando, pô, por que eles sentiram a necessidade de colocar isso agora, né? Será que o pessoal está planejando um plebiscito sobre, sei lá, presidencialismo, parlamentarismo, semipresidencialismo? Só uma questão. Fiquei curioso. Eles botaram um artigo que não tinha, né? Uma coisa nova. Eles colocaram aqui, botaram aqui, como quem não quer nada. Só muito curioso isso, né? A utilização de propaganda eleitoral é de qualquer modalidade, inclusive vinculado por terceiros, ou seja, mesmo... É lógico, veja, eu, por exemplo, não vou fazer propaganda de político, mas eu vou falar sobre políticos e pode ser que o que eu fale aqui seja interpretado por alguns como crítica ou propaganda favorável a algum político. Daí a preocupação disso daqui, né? Pressupõe que o candidato tenha verificado a presença de elementos e coisa e tal, ou seja, ele está dizendo aqui que a propaganda, mesmo feita por terceiros, pressupõe que o candidato ou coligação tenha verificado a presença de elementos. Mas veja, aqui ainda é se foi contratado pelo candidato, tá? Não é... Não se refere a mim ou a você ou a qualquer youtuber aí, né? Aqui eles incluíram outro novo aqui, ó. É vedada a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinja a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e totalização de votos. Ou seja, é proibido criticar o TSE ou falar mentiras sobre alguém e falar uma fake news, né? Como eu falei pra vocês, fake news não é crime no Brasil neste momento. E aqui que tá toda a ideia da coisa lá. Aí eles falam aqui, ó. A requerimento do Ministério Público determinar a cessação do ilícito sem prejuízo da apuração de responsabilidade penal, abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui é que é proibido. Aí o pessoal do Globo tá falando, não, que dá cadeia, coisa e tal. Não, olha só. O que ele tá dizendo é que pode ter a responsabilidade penal. A questão é que não existe hoje uma lei pra isso. Mas você sabe, por exemplo, lá no inquérito das fake news, eles estão prendendo um monte de gente. Não sei com que lei que eles estão prendendo esse pessoal, mas estão prendendo. Então, aparentemente, eles botaram isso aqui com esse intuito de permitir esse tipo de coisa. Então, estão dizendo aqui que vai ter responsabilização penal isso daqui. Mas a verdade é que não tem lei aqui. Não existe lei nenhuma. Eles não criaram nenhuma lei. Eles vão usar a mesma lei que tá lá na cabeça do Xandão, cabeça de piroca, né? Com aquela lei bacana lá de que prende quem ele não gosta. Bom, e depois vem uma parte grande aqui de LGPD, meio que... Foda-se. Bom, o artigo 22 tem um negócio que pode afetar aqui o YouTube, mas isso aqui é uma coisa meio óbvia, né? Você não pode fazer propaganda ou falar alguma coisa que veicule preconceitos de origem, etnia, raça, sexo, cor, liberdade, a gente já sabe, né? Vocês sabem que isso é crime se falar um negócio desse no YouTube, qualquer coisa dessas aqui é um absurdo e aí é errado mesmo esse tipo de coisa. Então, só reforça, mas todo mundo já sabe. E aliás, antes de você ser punido pelo governo, o negro já vai te cancelar de qualquer forma, então não tem problema aqui. É verdade a propaganda por meio de outdoors, hein? Pessoal que gosta de comprar outdoor aí. Mas ele não tem nada a ver comigo também, não. Aqui. Artigo 27. Artigo 27, como eu falei, de novo, é um artigo que está na resolução anterior e aí você olha aqui, artigo 27, ele está só alterando o que tem no parágrafo. Artigo 27. É permitido a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição. Então, veja, é o que a gente estava falando aqui, né? Antes da internet, aquela pré-campanha, desde que você não peça voto, que você não diga que está pedindo voto para fulano ou beltrano, você pode falar o que você quiser do candidato que você achar melhor. A partir do dia 16 de agosto, a diferença que tem é você pode pedir voto para o cara se você quiser. Não, vote em fulano, vote em beltrano, coisa e tal, né? E daí, ele fala aqui também que é livre a manifestação de pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável na internet. Isso aqui é um ponto que eu sempre ressalto desde o início quando eu criei o canal. Todo mundo sabe que eu uso um pseudônimo. Meu nome real não é Peter Turgunia, mas é fácil de achar meu nome real. Um monte de gente sabe. E tem um e-mail, se alguém quiser contactar, eu digo, não tem problema nenhum. Eu só uso pseudônimo mesmo porque eu achei bonitinho, né? Então, pessoa identificada ou identificável somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatos, candidatos, partidos. Ou seja, estamos fodidos. Ninguém pode mais chamar o Lula de ladrão a partir do dia 16 de agosto. Tem que chamar o Lula de ladrão até o dia 15 de agosto. Depois do dia 16 de agosto não pode chamar mais o pilantra de pilantra. Enfim, observado o artigo 9º dessa resolução, ou seja, se falar dados inverídicos, o Ministério Público pode fazer alguma coisa. Se tiver lei até lá, porque até agora não tem lei, né? Mas eles já estão imaginando que vai ter lei até lá. Ou então, vão tirar a lei da cabeça do Xandão lá, né? Manifestações de apoio ou crítica a partido político, candidato ou candidato ocorridas antes da data prevista no caputo, próprias do debate democrático serão regidas pela liberdade de manifestação. Ou seja, o que vier antes do dia 16 de agosto, você não precisa se preocupar muito. Você só não pode pedir voto. O que vier depois do dia 16 vai passar a entrar na coisa da... Onde é que ele fala aqui? Que vai entrar no artigo 58. O que é o artigo 58? É o artigo 58 da lei 9.504. Então tem outra lei aqui também que ele chama que se a gente... A partir da escolha de candidatos em convenção é assegurado o direito de resposta a candidato, partido, coligação, ainda que de forma indireta por conceito, coisa e tal, coisa e tal, difundido por qualquer veículo de comunicação social. Em tese, isso pode valer para o YouTube também. Eu nunca vi isso acontecer em YouTube. Isso acontece em televisão, em rádio, coisa e tal, mas em tese, se você criticar algum eleitor, algum candidato, ele pode exigir resposta, direito de resposta. Mas lembra, ele está falando aqui que além disso, você pode, se for sabidamente inverídico, pode ter outras consequências, na prática, o que você pode dar é direito de resposta para o cara. Aí tem aqui mais um monte de coisa que não afeta a gente. Fala um monte de coisa para o candidato, o que o candidato pode fazer, não pode fazer, o que a televisão pode fazer, não pode fazer. Aliás, isso é uma coisa curiosa, porque os limites para a televisão são muito mais rígidos que para a internet, você sabe. Aqui, por exemplo, tem uns artigos que falam que a televisão não pode dar tratamento preferencial para um candidato. Não pode. Na internet, pode. Na internet, você fala para quem se achar melhor. É uma coisa questionável. Eu fico pensando, o que eles vão fazer com a Jovem Pan, que é um meio termo de televisão e internet. É curioso isso daí. Aí aqui tem algumas coisas que entram nisso daqui. Então, por exemplo, o artigo 90 constitui crime punível com detenção de dois meses a um ano ou pagamento de 120 a 150 dias multa. É uma conta que eles fazem lá, tem umas contas malucas lá, dá dinheiro. Tem que pagar dinheiro. Divulgar na propaganda eleitoral fatos que sabem verídicos em relação a partidos ou candidatos ou candidatos capazes de exercer influência perante o eleitor e a eleitora. Isso daqui já existia no código, no artigo 323. Repara, isso daqui é para o comitê de campanha, para o candidato. O material de campanha do candidato não pode ter isso. Para mim, que sou meramente um eleitor criticando outros, eu posso. Em tese, eu também não posso falar mentira, de acordo com o que eles estão dizendo lá, mas em tese não tem crime para isso. Nas mesmas penas incorre quem produz, oferece ou vende vídeo com conteúdo inverídico acerca de partidos, candidatos ou candidatas. Então repara que aqui entra também o pessoal do YouTube. Fez um vídeo, tu pode entrar nessa parância que eles incluíram agora. Aí tem mais um monte de coisa aqui, um monte de crime. Esses crimes todos aqui são de um terceiro coisa, que é o chamado código eleitoral, que tem um monte de crime aqui, de coisa na campanha, e coisa e tal, e que em tese você pode estar enquadrado também nesses crimes. E além disso, eles falam algumas coisas aqui curiosas do LPC 64, que é o processo de impugnação de candidaturas ou de cassação de mandatos. Ou seja, é o processo que estavam movendo contra o Bolsonaro. Aqui tem umas penas aqui disso também, mas é tipicamente coisa para o candidato. Para quem está de fora aqui, não tem mais muita coisa aqui. Então, eles falam de um monte de pena aqui, mas é importante notar que essas penas todas aqui, eles fazem apenas referência ao código eleitoral, que aí sim, é uma lei que já está valendo, é uma lei que foi aprovada pelo Congresso. Então, ao contrário do que dá a entender isso daqui, eles não estão criando lei, estão referenciando a lei que tem e estão dizendo que esse negócio de fake news, se tiver lei, você vai ser punido por essa lei. Eles não criaram a lei, tiveram esse bom senso, mas tem que tomar cuidado, como eu disse, porque vide o incrédito das fake news, o incrédito dos atos antidemocráticos. Não tem nada ali e estão prendendo do mesmo jeito. Então, é isso daí, pessoal. Ressaltando de novo, isso aqui não é conselho jurídico, não estou aconselhando ninguém. Se você tem dúvidas sobre essas leis aqui, dá uma olhada, contrata um advogado para fazer isso aqui direitinho, aí eles vão avaliar o seu caso particular, cada situação, e é isso daí. Eu acho que não tem, ao contrário do que o pessoal dá a entender aqui, não tem nada assim muito sério nisso daqui, em termos de proibição, mas o que eu temo aqui não é a proibição formal, é como eu disse, o governo, meu amigo, quando quer te perseguir, ele te persegue, ele te machuca, não tem jeito, os caras têm umas armas grandes lá, impressionante, é um monte de gente armada que tem lá. Obrigado por sua audiência, se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.